Música Muitas vezes nós nos acostumamos com alguns rituais ou algumas disciplinas espirituais que são tão importantes para nós As vezes você também se acostuma a comer arroz e feijão, as vezes você se acostuma tanto a tomar banho Você faz as coisas de uma forma tão habitual que aqui, inclusive eu trato um pouco disso no Desconstruindo o Meu Eu Sobre a questão do cérebro, como nós agimos de uma forma habitual Porque é um sistema de defesa nosso mesmo para não consumir muita energia Que nós devemos usar para algo novo que a gente vai aprender ou para alguma tarefa que a gente vai realizar Que demande um pouco mais de atenção Só que tudo tem um lado bom e tudo tem um lado ruim Gente, tudo na vida, tudo As coisas elas são sempre com uma linha muito tênue Então a gente tem que sempre tomar cuidado para abrir o pêndulo dos dois extremos Tanto do exagero como do, ah, deixa pra lá Então a gente sempre tem que buscar encontrar esse equilíbrio E na nossa caminhada cristã, muitas vezes o que ocorre Nós acabamos tratando a oração como algo comum Como algo normal, como algo esfeijão que a gente come todo dia Como um banho que a gente toma todo dia Então a gente acorda e tipo, ah, Senhor, abençoe esse dia, obrigada Quando a gente se lembra de agradecer Aliás, quando a gente lembra, né? De orar de manhã, isso quando a gente não vai orar à noite Aquele sono tipo, oh, Deus, boa noite, dorme com Deus, Deus te abençoe Você fala pra Deus, você não sabe o que você está falando Então a gente, às vezes, acaba tendo esse comportamento Que é um comportamento muito mecanizado Ou, às vezes, de manhã, você tem aquele costume de orar Mas muito rapidamente A mesa, você ora agradecendo a alimentação Ah, Senhor, obrigado por esse alimento Amém, tá? Só que você não sabe nem o que você está falando, às vezes Porque se tornou algo mecânico E eu quero mostrar ao coração de vocês Algo específico sobre dependência de Deus Relacionada à oração E eu quero ler um texto que está em 1ª Crônicas Capítulo 14 Nós vamos ler do versículo 8 ao 17 A tradução que eu vou ler é a NVI Não sei se vai aparecer na tela Ou se não, vocês acompanham Através dos ouvidos aí Então diz assim No 8, capítulo 14, versículo 8 até o 17 Quando os filisteus ficaram sabendo Que Davi tinha sido ungido rei De todo o Israel Foram com todo o exército prendê-lo Mas Davi se obdisse e saiu para enfrentá-los Tendo os filisteus invadindo o vale de Refaim Davi perguntou a Deus Deu atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu Vá, eu os entregarei nas suas mãos Então Davi e seus soldados foram a Baal-Berazim E Davi os derrotou e disse Assim como as águas de um enchente causam destruição pelas minhas mãos Deus destruiu os meus inimigos E aquele lugar passou a ser chamado de Baal-Berazim Quando os filisteus haviam abandonado seus ídolos ali Davi ordenou que eles fossem queimados Os filisteus voltaram lá para Caruvale De novo Davi consultou Deus Que lhe respondeu Não ataque pela frente Mas dê a volta por trás deles E ataque-los em frente das amoreiras Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras Saia para o combate Pois este é o sinal de que Deus saiu à sua frente para ferir o exército filisteu E Davi fez como Deus lhe tinha ordenado Guarde bem essa frase E Davi fez como Deus lhe tinha ordenado E eles derrotaram o exército filisteu por todo o caminho Desde Beão até Geser Assim a soma de Davi espalhou-se por todas as terras E o Senhor fez porque todas as nações o temessem Aqui nessa passagem Nós encontramos Davi buscando duas vezes Direcionamento da parte de Deus Para enfrentar o mesmo inimigo Quais são os inimigos que te amedrontam? Quais são os filisteus da sua vida? É a conta bancária? É o teu chefe? É a tua esposa? Pegou mal, hein? Mas vamos lá É o teu marido? Que tipo, às vezes parece que é o seu inimigo Dormindo com o inimigo Né? É a sua foca? É uma enfermidade? É o teu filho? Que não te respeita? Que está na vida mundana? Que está nas drogas? Ou que quer viver uma vida de balada? De curtição? O que que hoje representa esse filisteu na sua vida? O que que hoje representa esse teu inimigo? É a tua falta de fé? Porque muitas vezes a nossa falta de fé nos torna um grande inimigo Por causa das experiências que nós vivemos Que não deram certo Talvez você tenha tentado um negócio que não deu certo Talvez você tenha tentado um casamento que não deu certo Talvez, como eu disse, o teu filho não tenha se tornado aquilo que você desejou E parece que foi um fracasso E parece que foi uma perda Talvez você tenha perdas financeiras, físicas, emocionais Talvez você perdeu a tua família Você nem teria a chance, talvez De ter uma família como pai, como mãe Você viveu jogado por um lado e para o outro Como a minha história de vida, talvez Quais são os teus inimigos? E tudo isso talvez foi Matando a tua fé E às vezes quando o problema se levanta diante de você Você não sabe como reagir E você acaba fazendo muitas vezes aquilo que vem na sua cabeça Eu acho que tem que ser assim e pronto Eu acho que vou fazer assim e pronto E mais uma vez, com que você fracasse Mais uma vez, algo não dá certo Por quê? Muitas vezes a gente pensa assim Ah, eu não vou ficar pedindo pra Deus sobre tudo Eu vou falar pra Deus o que eu não posso resolver, né? Então, tipo assim, tô com câncer Ou alguém tá morrendo Alguém tá com uma doença grave Ou então a minha conta bancária tá toda estourada E eu preciso de um milagre Aí eu vou pedir pra Deus Mas Deus, gente, ele se agrada Que nós conversemos com ele sobre todas as coisas Que nós teremos comunhão com ele Intimidade, relacionamento Foi pra isso que Deus nos fez Pra ter relacionamento com ele Imagina você que é homem Que é pai E o teu filho vem te procurar Só quando quer alguma coisa Ele nem olha na tua cara Ele nem fala com você Não dá bom dia pra você Não tem comunicação Não tem relacionamento Mas ele chega lá E aí, pai, escola aí 10 reais Aê, escola aí 100 não Aê Então só vai pedir Você vai se sentir o quê? Usado Não é ruim Você quer ter relacionamento com teu filho Você quer estar com ele Você quer ter proximidade com ele Assim é Deus conosco Ele quer ter proximidade Ele já sabe, gente É claro que ele já sabe o que está dentro da gente O que se passa A Bíblia diz que antes que a palavra não nos chegue a boca Deus já a conhece Só que nós precisamos falar Pra quê? Pra que nós possamos entrar em conexão com Deus Nós precisamos orar Deus não precisa que nós oremos É nós que precisamos orar E ele deixou essa ferramenta pra nós Como um presente Não há, gente Nenhuma mudança Ocorreu na minha vida Sem a oração Toda mudança Que ocorreu na minha vida Que ocorreu no meu casamento No meu relacionamento Com as minhas filhas Todas as curas Que eu recebi A vida financeira O ministério O crescimento dele Tudo, gente Até aquilo que é A vontade de Deus Nós precisamos orar E pedir E clamar, sabia? Desde o início Deus havia falado Ao meu coração Que esse ministério Que ele confiou a mim Seria algo muito grande Aos lugares que ele levaria O que ele faria Ah, então porque Deus falou Porque a promessa dele E também a palavra dele Diz que ele não é homem Para mentir E que ele cumpre as promessas Então vou esperar de boa aqui E tudo vai acontecer, né? Não Não vai acontecer Porque depende de você também Ele vai cumprir a palavra dele À medida que você também Fizer a tua morte Então eu precisei gerar em oração Tudo o que hoje Já tenho vivido Inclusive Que eles têm realmente Que é algo bom Que é algo que é para o outro Que não é algo para mim Que na verdade Eu, aliás Pago um alto preço Para poder levar a mensagem Que ele confiou Às minhas mãos Então tudo o que eu vivo E o que eu faço É para vocês É para o outro É para o próximo Deus através de mim Só que o que acontece Eu preciso Mesmo sendo algo tão bom Eu preciso gerar isso em oração Eu preciso desejar Eu preciso pedir Eu preciso clamar Eu preciso depender do Senhor Para ser mãe Para ser esposa Para ser uma pessoa melhor Para mim mesma Com o próximo Eu preciso Clamar Sabedoria ao Senhor Então eu vivi 30 anos Na minha vida Sem nunca depender do Senhor E sempre fazendo aquela oração De aperta o botão de emergência Ui meu Deus do céu Aconteceu tal coisa Saiu fora do controle Aquela história né A gente vai contando Para um problema Vai contando para outro Vai pensando Hum quem sabe Aquele me ajuda nisso Aí você conta Exatamente para aquela pessoa Que você pensa Que é a pessoa Que vai te ajudar Ninguém faz nada Quando ninguém faz nada Você se decepciona Com todo mundo Aí você fala Só me restaurar Coisa que você deveria Ter feito Como o primeiro passo A oração Não é o último passo Gente A oração É o primeiro passo A oração É a chave Que vai dar A vitória a você E quando eu falo De vitória Gente Eu não estou falando Só de você Receber aquilo Como a você deseja Porque muitas vezes Nós entendemos A vitória Como a tua vontade Então por exemplo A mulher quer Que o marido mude E aí você ora 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 Mas eu estou olhando Que essa mulher Está falando de oração Aí eu oro todo dia Quando meu marido Para de beber Eu oro todo dia Quando meu marido Sai do bairro Eu oro todo dia Para que você quer Mas você é uma chasta Que você fica Sendo tão inconveniente Que o cara Não quer ficar em casa O cara quer Ficar no bar Porque ele chega em casa Então Não adianta você orar E você também Não colaborar com Deus Para que a ação dele Tenha efeito Então em vez de você Orar para mudar o outro Talvez orar Para mudar você primeiro Então assim foi Durante muito tempo Na minha vida Eu orava para Deus Mudar o meu marido Quando eu na verdade Precisava orar Para ele mudar a mim Quando eu tirei O foco do outro Quando eu tirei O foco das situações externas E trouxe Para o que ele Precisava fazer Na minha vida Foi que as coisas Começaram a acontecer Então nós temos Que ter essa dependência De Deus E outra coisa Mesmo aquela situação Por exemplo Lá na tua casa Com o teu filho De novo isso Tipo esse menino Não me respeito Essa menina Não faz nada direito Mesmo A mesma situação Ocorrendo Você precisa ter Estratégias diferentes Quantas vezes Acontecia algo Com a minha filha E eu pensava Ai meu Deus do céu Tipo assim De novo isso De novo Eu falava Estirica Adolescente Né gente Nós temos duas lindas filhas Vai fazer 18 anos O mês que vem E uma de 12 anos Então pensa Fácil Mas o que acontece A gente precisa ter Sabedoria E como eu vou ter Essa sabedoria? Buscando em Deus Senhor Eu não sei como agir Me ajuda Mesmo que seja Uma situação recorrente Então a gente precisa Perguntar para Deus Como a gente vai vencer O nosso inimigo Porque lembrando Que o nosso inimigo Não é contra a carne Nossa luta Não é contra a carne Nem sangue Mas contra principais E potestades Das regiões celestiais E mal Então muitas vezes Vai usar seu marido Vai usar sua esposa Vai usar seu filho Vai usar o padrão Vai usar o vizinho Chato Fante Tocando no último volume Você querendo dormir Tudo para tirar sua paz Para roubar sua alegria Mas o teu inimigo Não são as pessoas O teu inimigo Está no mundo espiritual E você precisa também No mundo espiritual Com a maior A maior arma Que Deus já te deu Que é a oração E a palavra dele Porque nós temos que aprender A também declarar A palavra de Deus Com a oração Para que a gente Então possa Encontrar a estratégia Correta Como Deus? Aí o Espírito Santo Vai dizer Não é dizer Gente Quando fala dizer É uma voz Tá? Que a gente fala Ah eu não ouço Deus Tem gente que fala Nossa Deus falou E Deus falou E o Espírito Santo Falou E eu não ouço Não é uma voz Que vem Oh pode fazer isso Poderia ser E seria Bem melhor Facilitaria Nossa vida Né gente? Como facilitaria Mas Deus Ele tem um jeito Pecuniar De falar com cada um E você vai ter que aprender Encontrar Qual é a forma De Deus falar com você Mas na maioria das vezes A gente é uma impressão Uma impressão No coração Você tem uma impressão Uma paz no coração Em relação àquilo Então agora É hora de ficar em silêncio Muitas vezes O meu marido Estava errado Naquela situação Estava totalmente errado Mas eu Não ia lá Como no passado Eu Aí já piorava o negócio Eu aprendi A melhorar Ia pra Deus Colocava diante dele O que eu faço Deus Tá doendo Machucou Ele falou assim Ou então Isso que ele falou Não tá certo E Deus falava No coração Fica quieta Mas por que Deus tava querendo Trabalhar algo em mim Outros momentos Em que eu Precisava ter uma conversa Série com ele De apontar Algumas coisas Que eram Importantes pra mim O Espírito Santo Me dava sabedoria Pra falar E eu Mas tudo na dependência De Deus Gente Tudo muito Eu não chegava lá Quero conversar com você Não Senhor Antes eu ficava Muito tempo orando Sabe Dias e dias E dias Senhor me ajuda Me ajuda a ser humilde Nas minhas palavras Porque gente Uma outra coisa Quando vocês querem Conversar com alguém Pra ter conversas difíceis O segredo é ir Com muita humildade Se você vai Com humildade Se você elogia Os atributos Da pessoa primeiro Você consegue tudo Você consegue Com que ela te ouça Então eu precisava Pedir da parte de Deus Essa humildade Essa sabedoria Então em cada momento Mesmo sendo Situações parecidas Como Davi viveu Enfrentando os mesmos inimigos Ele precisava Estratégias diferentes Porque como nós lemos aqui A primeira vez Deus falou Pode ir Com a frente A segunda vez Deus falou Espera Vai por trás Espera os passos Vai pela moreira Ele deu Estratégias diferentes Foi uma forma Diferente que Deus Agiu para derrotar Os mesmos inimigos Vocês conseguem Comprir interesse Gente Então tem momentos Que Deus vai falar Para a gente Se afastar Da pessoa Alguém que te machucou Que te vagou E que ele sabe Que você precisa Se afastar por um tempo Para trabalhar O seu sentimento Para você Não ferir mais Aquela pessoa Ou desandar Ainda mais O angú Tem momentos Que Deus vai falar Para você Dar o presente Tem momentos Que Deus vai falar Vai lá Na casa da sogra Faz um bolo Quentinho E fala Sogra Vem aqui Para abençoar Sua vida Aí você vai falar Tudo menos isso Só que detalhe Lembra aquela frase Que eu falei Para vocês guardarem Davi fez Exatamente Como Deus Ele tinha ordenado E o grande segredo Para a gente Obter sucesso Nessa vida É orar E obedecer O meu pastor Conta a história De um homem Muito conhecido E famoso É um pastor Da Coreia Que tinha uma igreja De mais de 50 mil membros Um homem Extremamente influente Que é o Ian Show Talvez alguém Já tenha escutado O Palavé E diz que estava Tendo uma conferência Por mais de 30 mil Pastores e líderes Do mundo todo E o Ian Show Estava lá Venciando Para esses pastores Imagina No meio de 30 mil pessoas E você Não tem acesso ao cara Porque é tão longe Você vê por telão E tal E um homem Que estava sentado Na plateia Nessa troca De hotel E tudo mais Porque a conferência Era alguns dias Ele entrou No elevador Junto com o Ian Show Ele e o cara E ele tinha Era do entrar Andar até o térreo Aqueles segundos Com aquele cara Extremamente inteligente Extremamente influente Com uma igreja De 50 mil membros Você quer tipo assim Me fala tudo Que você puder me ensinar Só que ele só tinha Segundos Para falar com o cara E ele pergunta O Ian Show O Ian Show O que eu vou falar Para ele Eu preciso fazer uma pergunta Que ele seja Uma resposta E ele falou Qual o segredo Do sucesso Do seu ministério Ele disse assim Simples assim Eu oro E eu obedeço Eu oro E eu obedeço Porque é muito fácil A gente só descarregar Tudo lá em Deus Aquela questão Que hoje a gente tem A internet Talvez os mais jovens Vão entender essa linguagem A gente faz o upload Então a gente coloca Tudo para lá A gente tira tudo E pá Só que também tem O download Tem aqui o que vem Entendeu? Para a gente receber Então também tem As informações Que Deus vai trazer Para você Deus pôr no meu marido O upload Aí Deus fala Fica quieto mulher Enche a boca d'água Toma paçoca Farofa Né? Aí vai falar Você perdoa Você sogra Vai na casa dela Faz um bolo E você Vai falar Para o marido Pede perdão É, homens Vocês são extremamente Difíceis de pedir perdão Não é só lá em casa? Acho que é só lá em casa, né? Então tá Tela dificuldade De pedir perdão Gente, a mulher Precisa do pedido De perdão Homens Por favor Reconheçam Que vocês foram Grossos Shrek Estúpido Fala lá Ô, mulher Desculpa aí O meu espírito de Shrek Que baixou em mim Foi mal Ah, você dá flor Ficar Tá, se você não é tão assim Tudo bem Mas pede uma desculpinha Ajuda, não Ajuda mulheres Facilindo pra gente Sabe Ficar mais fácil Lá à noite Falou a dica? Ficar mais fácil Viu, homens À noite Bom Então eu quero deixar aqui Pra vocês Alguns pontos Em relação A oração A importância dela Primeiro Não importa Quão difícil E desesperadora E desesperador Seja Deu problema Você deve orar antes Não importa Que o mundo Tá acabando Não importa Que a pessoa Tá no WhatsApp Falando assim Mas eu preciso Dar a resposta agora Vai usar Vai alugar casa Vai alugar casa Vai aceitar emprego Vai aceitar emprego Vai tal lugar Não vai tal Nada de pressão Ai gente Vocês falam Ó Espera um minutinho Que eu não trabalho Sobre pressão Vai orar Vai orar Porque as vezes A gente pensa Que são coisas banais Sabe Uma decisão Que sei lá Imagina aí As decisões Que você tem que tomar E você pensa Só que eu não preciso Perguntar pra Deus Gente Eu pergunto Pro Espírito Santo Tudo Eu aprendi Porque eu era Uma pessoa Extremamente autossuficiente Uma pessoa Extremamente independente Ninguém manda em mim Que isso Então assim A gente Além de ter uma relação Assim com as pessoas A gente tem essa relação Com Deus também De não preciso Inconscientemente Né Então eu comecei A aprender A depender de Deus Pra tudo Pra tudo Eu ensino muito Isso no desconstruído Meu eu Esse processo De alcançar Essa intimidade Porque eu sou cristã Gente Desde meus 5 anos de idade Mas eu conheço Deus de verdade Faz uns 6 anos Eu sou uma criança Aí que eu fui entender Quem era Deus A paternidade de Deus Não a vida religiosa Entra Sai da disco Tchau Aleluia Glória a Deus Até a casa Não muda nada Sua vida não muda Sua casa não muda Suas finanças não mudam Alguma coisa está errada Tanto que quando eu comecei Realmente a me relacionar Com Deus de verdade E ter vida De oração Gente Se eu falar pra vocês O que aconteceu Na minha vida Em 5 anos Eu não acredito Quando eu olho pra trás Eu falo assim Não Eu vivi tudo isso Em 5 anos Deus mudou a minha vida De tantas formas Gente Em todos os âmbitos Que vocês imaginarem É livro É da livro Viu gente Já estou escrevendo Mais uns 3 livros De tanta história Que tem Só que nada acontece Na minha vida Sem oração Aliás O processo Começou na minha vida Pela oração Quando um dia Eu me avaria na porta De casa Com as malas feitas Falando Chega Não aguento mais Estou indo embora E aí Eu falei Senhor Me ajuda Me ajuda Senhor O que eu faço Porque eu não sei Onde eu estou errando Gente Eu não tinha consciência Nem de onde eu estava errando Então eu acho Que a gente precisa Inclusive De orar A Deus Pedindo pra Ele Nos mostrar Nós estamos errando Às vezes Você é marido Não se dá conta Do quanto Você pede Sua esposa Com o seu ato Com as suas palavras Às vezes Você é esposa Não se dá conta Do quanto Você é chato Do quanto Você implica Então é importante A gente falar Espírito Santo Me mostra Eu não sabia Das coisas Que eu comentei Com meu marido Que magoava Que chateava Com as minhas filhas Eu não tinha noção Das palavras Que eu falava Ou das Sabe Presta Vai lá Minha Anda logo Você está vindo Com a farinha Estou tudo bom Pronto Você não tem paciência Com as suas filhas Eu tenho com você Tem que ter paciência Pra mudar Pra trabalhar Pra mudar Então a gente vai Aprender Na relação Do que Ele é Conosco Como nós devemos Ser um com o outro Mas como que a gente Vai aprender isso Na correria Do dia a dia Whatsapp Instagram Facebook Trabalho Falar com um Falar com o outro Entre e sair da igreja Não É na intimidade É no tempo Com Deus É na dependência Dele Reconheça A sua incapacidade Diante de Deus Fala pra Deus Deus O negócio é o seguinte Tá vendo esse problema aqui? Eu sou incapaz De resolver isso Eu não consigo Eu não sei o que fazer Gente Tem dia que eu vou pra Deus Que o negócio é tão Turbulento Na minha mente O negócio é tão Desesperador Que eu não sei nem Falar pra Deus O que que está acontecendo Aqui dentro Sabe Aquela coisa Que você não sabe Nem da voz O que está acontecendo Daí eu vou pra Deus Falar assim Deus Tá vendo tudo isso aqui Tudo aqui Eu entrego pro Senhor Me ajuda a lidar com isso Porque nem eu sei Explicar pro Senhor Que tá aqui dentro de mim Mas eu sei que eu entrego Me dá discernimento Me dá sabedoria Coloca as pessoas certas Do meu lado Afasta As pessoas invejosas As pessoas más As pessoas bajuladoras Gente A gente tem que olhar Com tudo Ah Eu prescite as mulheres Deus deu 25 mil palavras Por dia Pra as mulheres E só 5 mil pros homens Por isso que eles oram um pouco Normal né Vai cobrar seu marido Mas tem que orar também Tá bom Você é o sacerdote Autoridade na sua casa Mas a mulher é aquela Que vai olhar Para os detalhes Eu olho Aí você fala tanto Que aí você Você tá com o marido Você tem que falar Gasta lá com Deus As 20 mil palavras Deixa só 5 Pra você falar Pro filho e com o marido Entendeu Faz do jeito certo Deus é que vai abrir as portas Eu tenho aprendido gente Que tudo começa E termina com a oração Começa através da oração Porque nós só atingimos O impossível de Deus E a resposta vem dele Porque sozinho Nós não somos capazes De resolver Então em vez de você Ficar desanimando Reclamando Da vida Do dinheiro que tá faltando Da mulher Do chefe Do emprego De não sei o que lá Vai orar Fala Deus Eu não estou satisfeito Com o meu emprego Primeiro eu quero te agradecer Tudo bem Obrigada Porque é a porta Que tem sustentado A minha casa Minha família Agradece primeiro Mas fala Deus Eu não estou satisfeito Ou o Senhor Coloca uma satisfação No meu coração Ou abre uma outra porta Pra mim Prepara um novo tempo Pra mim Aliás eu acho Que o tema Dessa pregação Caberia vivendo Um novo tempo Através da oração É isso que Deus tem Pra essa igreja Que vocês vão viver Um novo tempo Sempre que a gente faz Aniversário É um novo ciclo Que se inicia Mas esse novo tempo Vai chegar Na vida de vocês Através da oração Então talvez Quando você chegou Nessa igreja Você tinha prática Da oração Até porque A igreja está baseada No nome dela Em relação a isso Mas como eu disse Você deve estar aqui Talvez há 5, 10, 15 anos Alguns Talvez até 29 anos E aí acaba sendo Uma coisa corriguinha Você esquecer Que Deus hoje está Falando pra você Volte às práticas Que você tinha Volte às práticas Que você tinha Não se esqueça Que foi isso Que trouxe você aqui Quantos livramentos Você recebeu Quantas curas Você recebeu Cada uma Que se tivesse A oportunidade De falar Gente Tem histórias Pra contar Mas a gente Se esquece A gente É normal O ser humano Tem a tendência De lembrar muito mais Das coisas ruins Do que das coisas boas Por isso Vai uma dica Pra vocês Pega um potinho Pode ser de maionese De requeijão Ou um poto bem bonito Que tiver aí Como fazer uma coisa Bem legal E deixa alguns Papeizinhos Assim Pra você escrever Uma bênção Que você recebeu Na semana Ou no dia Nem que seja Eu comi A semana toda Não me faltou comida Isso é uma bênção Eu não fui pro hospital Uma vez essa semana Eu estou respirando bem É uma bênção É uma vitória Gente A gente menospreza As coisas Que são tão importantes Você fica numa cama E você vê O quanto era importante Você poder Fazer um xixi Você poder Tomar um banho Sozinho Sem ter que alguém Te ajudar Quando a gente Fica impossibilitado A gente vê O quão é valioso A nossa vida A nossa saúde E a gente deixa De agradecer Essas coisas Como Ah Mesmo que elas são Ah É tão banal Você está tão acostumado Seja grato Por sua vida E aí Quando você estiver Desanimadinho Desanimadinha Vai lá Para esse potinho Começa a abrir ali Lembra aquela caixinha De promessas Eu não sei se vocês Se lembram aqui Pegava um versículo Lá na caixinha De promessas Usa um vidrinho Como isso Abre uma bênção Que Deus já fez Lá atrás Ou escreve Bensas que já Aconteceu na sua vida Um milagre Uma cura Quando você estiver Desanimado Vai lá É uma dica boa Segundo ponto Que você deve Entregar E confiar Totalmente Que Deus Vai agir Não adianta Você entregar Para Deus E daqui a pouco Você está tomando De volta Natal Eu entreguei Entregar e confiar São coisas diferentes Eu posso entregar Minha bolsa Para a pastora Vai ficar assim Para ver se ela Vai mexer Na minha bolsa O que vai acontecer Eu posso entregar E eu sei Que vai estar De segurança Então Teu filho está dando Trabalho Além de você Pedir para Deus Estratégias Do que você Deve fazer Como você deve agir Também confia Também confia Que antes dele Ser seu filho Ele é filho de Deus Deus não tem neto Então você é filha Você é filho E teu filho também É filho dele Deus tem um plano bom Para você E também tem um plano bom Para teu filho Então você também Precisa confiar E descansar E outra coisa Que é importante É você falar Concordando com a sua oração Isso é bom gente Isso dá resultado Né Assim Eu e a Maria A gente expõe Nossa vida muito Porque esse é o chamado Que Deus nos trouxe Principalmente a mim De ser realmente Um livro aberto De compartilhar Experiências Porque eu acredito Que nós aprendemos De uma forma Muito mais fácil Assim né Então a gente tem Esse combinado Que a gente pode falar Entre nós As nossas coisas Então meu marido Ele durante muito tempo Da vida dele Ele tentava negócios E fracassava Não dava certo Por muitas vezes Falta de oração Falta de prudência De maturidade De esperar o tempo certo Para as coisas Paciência Aquela coisa do eu quero Eu vou Eu vou E pronto E pá Então nós acumulamos Muitas perdas Muitas coisas Assim que marcaram Nossa vida E ele tinha Uma certa dificuldade Com a questão Administrativa Das finanças Em casa Então a gente Sempre nessa dificuldade Financeira E pá Quando eu comecei Esse processo Deus começou a falar Ao meu coração Ao nosso coração Também De que ele Faria muito Por nós Mas que seria Para nós Abençoarmos Muitas pessoas Também E quando eu olhava Nossa conta bancária As dificuldades E dívidas mesmo Gente Eu estou falando De dívidas altas Dívida com banco Dívida com cartão de crédito Enfim Aquela coisa que estava Novo E você não sabe o que fazer E eu ficava esperando o que? O milagre Milagre Deus Uma herança Deus Alguma coisa Tipo assim Eu sempre imaginava Assim A mágica Só que muitas vezes Na maioria das vezes Deus vai ensinar você A fazer o que é correto Então é finanças Ele vai ensinar você A poupar Ele vai ensinar você A administrar Só que Tudo começou Na nossa vida Através da oração Então eu passava Muito tempo orando E profetizando Que o meu marido É um homem excelente Administrador Ele é um homem Que tem foco Ele sabe para onde ir Ele sabe o que fazer Então tipo assim Tudo o que eu via Como algo contrário Na vida dele Que acabava prejudicando A nossa vida familiar Porque as decisões Do homem Ela afeta toda a casa Em vez de eu ficar Falando para ele No passado É porque tudo Que você faz Não está certo Para de falar Essas maldições Começa a crer Que Deus tem o poder De mudar a mente Do seu marido Direcionar ele Para o lugar certo Então antes mesmo Que acontecesse isso Eu já estava Profetizando isso Em oração E hoje Eu vejo isso Na vida do meu marido Ele é um impudente Hoje Ele pensa Ele calcula O impacto Daquela decisão De como vai ser Administra as finanças Muito bem Ele mudou Totalmente Deus transformou A vida dele Mas começou Com oração Ele também Tendo vida de oração Ele mesmo Conta uma experiência De que ele estava Vendo algo muito ruim Do trabalho Há algum tempo Com pessoas Que estavam perseguindo Mesmo E ele Daquele nível De estresse Altíssimo E ele via Que a situação externa Não ia mudar Então ele passou A acordar 5h30 da manhã Para ele ter um tempo De oração 30, 40 minutos De leitura de bíblia E ele pode dizer Que em menos de 30 dias Nada mudou Peraí Mas então não adiantou Nada mudou exteriormente Mas mudou interiormente Ele falou Já que não vai mudar fora Eu mudo dentro Então ele passou A se relacionar Com aquelas situações De uma forma diferente Resultado do que? Da oração dele Não mudou o externo Mas mudou Como ele via a situação E isso bastou Porque às vezes A gente anda Tão ansioso Com coisas Que na verdade Não adianta A gente ficar É Querendo resolver Na força do nosso braço Porque também Tudo tem o tempo certo Então nós precisamos De muita sabedoria Para nós sabermos Quais as decisões Certas a tomar E em Tiago Capítulo 1 Versículo 5 Diz que Deus Ele se alegra E nos dar sabedoria Aquele que busca sabedoria Peça a Deus Que a todos Me dá de boa vontade A Bíblia está dizendo Que Deus ama Dar sabedoria Que Ele dá de boa vontade Mas você precisa Pedir E a oração Gente Ela nos permite Receber a orientação De Deus Clara Para diferentes Problemas Que nós enfrentamos Como eu disse Para vocês A história de Davi E minhas histórias Muitas vezes E suas situações É como uma prova Na escola Então quando quem estudava Quem faz faculdade Ainda faz algum curso Vamos imaginar A disciplina matemática Você tinha Prova mensal Prova memestral E quando você não ia bem Na prova mensal Tomava uma bomba O que que acontecia? Você tinha que fazer Aquela prova de novo Ou seja Era a mesma disciplina Matemática De mestre 1 Era a mesma matéria Inclusive Sei lá Imagina aí Alguma matéria Alguma Coisa relacionada A matemática Só que o que acontece A prova é igual Não A professora não dava Uma prova igualzinha Você faz a prova Tomou bomba A próxima é igualzinha Você já sabe O que você já viu Você vai Não Era uma prova Totalmente diferente Porém se tratando Do mesmo contexto Do mesmo ensino Então a nossa vida É assim E demora Para a gente entender Que está se tratando Da mesma prova A gente está vivendo Uma situação E você nem imagina Que aquilo que você está vivendo Na verdade Deus está querendo trabalhar Algo no teu passado Ou o teu falar Ou a tua ansiedade Quantas coisas É importante a gente guardar A gente Aquele versículo Que está em Mateus 6 6 Que diz Entra no teu quarto Fecha a tua porta E fala com teu pai Que está em secreto É importante a gente Desenvolver intimidade Não sei vocês Mas eu sou uma pessoa Que eu sou muito Eu sou tímida gente Acredite se quiser Eu sou uma pessoa Inter convertida E eu gosto No meu relacionamento Com Deus E nas minhas coisas pessoais Eu sou uma pessoa Que gosto De uma coisa Muito particular Então Minha intimidade Com Deus Tem muito mais efeito Por exemplo Do que orações Até que eu faço Na igreja Porque onde eu consigo Rasgar o meu coração Na minha intimidade Onde eu consigo chorar Rolar Babar Fazer tudo Prova a bananeia Que quer que seja Em Deus Em intimidade Fico em silêncio Muitas vezes Porque nem sempre Oração são palavras Tá gente Oração É conexão Com Deus E nem sempre São palavras Pode ser Com louvor Pode ser No silêncio Sabe Pode ser Você ali Buscando Realmente Entender Uma reflexão Interna E também Com palavras Tem diversas formas O importante Que a gente tem Que entender Na nossa vida É que A gente tem Que buscar Aquilo que está Em Mateus 6,33 Busquem primeiramente O reino de Deus A sua justiça E as demais coisas Que serão acrescentadas Quando a gente vai Para Deus Por Deus A gente vai Por nossas dores Nossas aflições Sim Mas a gente Depois tem que Falar Senhor Agora já coloquei Tudo isso Descansei Com o Senhor Eu quero te conhecer Eu quero conhecer O Deus Não que dá as coisas Mas eu quero conhecer O Deus que é O Deus que é Pai O Deus que é amigo O Deus que é pastor O Deus que é conselheiro E a gente precisa Começar a se relacionar Com esse Deus Durante o dia A gente faça pausas Pequenas pausas Que sejam de um minuto Dois minutos Sabe Quando você estiver Ui A ponto de se fudir Você é homem Quando tiver Com a cabeça cheia E você está a ponto De fazer uma loucura Para um pouco Vai o nem que seja No banheiro Respira fundo As três Quatro vezes Sabe Fala Deus Me segura aqui Porque senão Eu vou estourar A cara daquele Tipo Fala a verdade Para Deus Fala o que você está sentindo Ou o homem Teve uma tentação De uma mulher bonita No trabalho O negócio pegou Lá você começou A sentir umas coisas estranhas Fala para Deus Vai evitar Que você peque Fala para ele Porque ele já sabe Que está aí dentro Não adianta Ele ficar escondendo Está com vontade De ver a bibliografia Fala para Deus Abre seu coração E fala Fala Deus Eu não quero isso Dominando minha vida Eu quero ser livre Disso Me ajuda Me liberta Mas fala Abre seu coração Para Deus Não tenha vergonha Não pense que Deus Vai te acusar Que Deus vai te apontar Que Deus vai falar Eu não quero mais você Você me decepcionou Deus não é como nós Nós somos esses pais Enquanto nossos filhos Não agem como nós queremos Nós nos decepcionamos E apontamos o dedo Deus não é esse pai Ele é aquele que vai falar Vem filho Eu te ajudo Mas você precisa ir de coração E ter boa vontade E corta Corta Se o seu olhar faz pecar Arranca Por um tempo Arranca A palavra de Deus Vai dizer também A tua mão faz pecar Arranca O olho faz pecar Arranca Tira o que está fazendo Você pecar Obedeça Ore e obedeça Lembra? O propósito da oração É treinar o seu coração Para você estar sempre Conectado com Deus Oração Conexão Relacionamento Intimidade O que vai gerar Uma consciência Da presença de Deus Então quando você estiver Diante de uma situação Você pensar Deus faria isso Lá no trabalho Jesus pegaria isso Sem permissão Em tudo A gente tem que pensar Como Jesus faria Mas a gente só vai ter Essa consciência De que Deus está conosco Todo o tempo Não só aqui na igreja Nas quatro paredes Mas dentro de você Que é a igreja Na sua casa Quando você começar A desenvolver Relacionamento com Ele Sem interferências Precisa desconectar As interferências Então De preferência Você separa Trinta minutos Do seu dia Acorda um pouco mais cedo Começa a ler Proverbios Salmos Começa a abrir Do teu coração Fala pra Deus O que você está sentindo Ou pensando Mas sem celular Gente Porque senão Você Aparece o WhatsApp Aparece o seu o que E não rola Não vai dar certo Você vai se desconectar Entrega Entrega Confia Descansa Creia Declare com fé Como eu ensinei aqui Declare a palavra de Deus Também Gente Tem muitos versículos Que nós podemos declarar Com promessas Pra nós E tenha fé Sobre todas as coisas Porque Sem fé É impossível Agradar a Deus Como diz Hebreus 11 6 Deus Nos ouvir E nos responder Gente É um milagre Hoje Gente Eu tenho colhido Orações Que eu plantei Há 5 anos Coisas que eu gemi Prantiei Clamei Que eu sabia Que era a vontade de Deus Eu entendia Essa vontade de Deus Mas eu Persisti Persisti Mateus 7 Versículo 7 e 8 Diz Da gente Bater na porta Pedir E que essa porta Vai ser aberta Fala de insistência Fala de persistência Diversas palavras Da vida E vai nos ensinar Sobre isso E lance sobre ele Toda ansiedade Como diz 1 Pedro Capítulo 5 Versículo 7 Porque ele Tem cuidado De vocês Deus se preocupou Com vocês Gente De uma forma Que vocês Não imaginam Como diz Em Filipenses 4 Versículo 6 A 8 Pra gente Não ficar ansioso Por coisa alguma Mais Em tudo Diante de Deus Competições E gratidão A ele Coloquemos Nas mãos dele Que aí a paz Que excede Todo entendimento Vai alcançar O nosso coração E a ansiedade Muitas vezes Nos impede De que essa fé Esteja firmada Em nosso coração Então pra encerrar Imagina Imagina que você Quando compra Um produto Pela internet Você está Que tem um prazo Lá de 7 Dias A 10 15 Dependendo do lugar E do produto Imagina que você Clicou A compra Finalizou E você vai pro portão É isso que você faz Você fica lá 24 horas No portão Esperando Que vai Que o carteiro Venha Ou a logística Vem O entregador Vem Eu não posso perder Você faz isso Não né O que que acontece O carteiro toca A campainha O entregador Toca a campainha Bate palma Chama o teu nome Aí você sai E vai receber Imagina isso Pra tua vida Quando você pede Algo pra Deus Não fica assim Vai ser hoje Vai acontecer hoje Vai ser amanhã Quanto vai ser Descansa Que na hora que Deus Vai entregar Ele toca a campainha Ele chama teu nome Porque ele sabe Qual é o melhor momento Pra todas as coisas Amém Feche seus olhos Por gentileza E eu gostaria Que você pensasse aí Quais são os gigantes Que você tem Vivenciado Na sua vida O que que tem impedido Você talvez De progredir Deus mostra Ao meu coração Muitas vidas Que estão Desanimadas Se pudesse apagar As luzes do salão Também Eu agradeço Por gentileza Deus mostra Ao meu coração Pessoas que estão Desanimadas Pessoas que A sua fé Estão assim Tão Diveruídas Tão enfraquecidas E aí Às vezes você pensa Legal, tá? E coisas que eu orei Orei, orei, orei E não aconteceu Ah, eu também Tenho história Pra contar disso Tenho histórias Pra contar De orações Que eu fiz E que eu tô recebendo Resposta hoje Mas também Porque eu passei Por um longo caminho De obediência Mas também Tenho histórias Pra contar Que eu orei Orei, orei Jejuei Fiz campanha Tenho passado Tenho passado Tenho passado Perdeu tanto Que você tem medo Você tem medo De dar um passo Sequer pela frente E Deus E Deus chama Essas pessoas Realmente Realmente a minha vida Começou a mudar pra frente Fui Obrigado.